Tem curiosidade de como é a nossa rotina aqui fora da TV, de como é o dia, por exemplo, de um apresentador, de um repórter. Então, a TV decidiu mostrar um pouquinho disso pra vocês. Então, a gente lança no Instagram da TV Tambaú o Diário de Casa. Vocês vão conhecer um pouquinho da nossa rotina. Pra começar, eu gravei pra vocês como é que foi um dos meus dias lá em home office, desde a hora que eu acordei até a hora do trabalho. Olha só. Oi, gente. Bom dia. São 5h50. Eu já acordei. Tô falando baixinho. Porque por aqui tá todo mundo dormindo ainda. Quer dizer, todo mundo dormindo. Lá vinha. Meu maridão já pegou a estrada. Fui trabalhar fora hoje. Vamos levantar, que tem muita coisa pra fazer. Agora vamos dar uma olhadinha no tempo. Vamos lá fora. Solzão. Então, vou preparar um cafezinho super simples também pra começar o dia com mais energia. Olha aqui. Já coloquei a mesa. Geralmente é aqui que a gente toma café. Uma mãozinha que eu fiz enquanto o café tava no fogo. Essa e queijo. Fiz um ovinho. Tem iogurte com a frutinha. Pronto. Café da manhã. Check. Tem muito mais. Só foi um trechinho. Só um pedacinho. Você vai ver o restante do meu vlog lá no arroba TV Tambaú. Vai lá e assiste. Mais tarde, inclusive, eu passo lá pra comentar. Pra saber o que vocês estão achando. E semana que vem, a gente vai ter o de mais alguém. Quem será? Fica ligado no arroba TV Tambaú, que a gente tá compartilhando um pouquinho da nossa vida. Quantas mulheres diferentes você conhece? As características físicas nos fazem únicas. E aí no dia 8 de...